Música Alguns compositores se eternizaram na música caipira brasileira com canções que fazem parte da nossa história, da nossa cultura, do tesouro do cancioneiro popular brasileiro. Angelino de Oliveira eternizou-se com a tristeza do Jeca. Palmeira e Biá viram um outro mundo quando fizeram o disco Voador. E meu pai fez Beijinho Doce atravessar mais de meio século de sucesso. Goiá e Belmonte começaram a falar das lembranças do sertanejo na cidade grande e entraram para a história com saudades da minha terra. Zé Fortuna fez de meu primeiro amor um dos maiores clássicos populares de nossa música. E ainda Mário Zan, Lamartine Babo, Ari Barroso, Renato Teixeira, Tião Carreiro, Paulo Vanzolini, Tonico e Tinoco. Uma infinidade de grandes compositores que fizeram e fazem os clássicos do Brasil caipira. Tudo começou numa rádio no interior de São Paulo. Eram menininhas, tinham 5 e 7 anos. E a paixão pela música veio junto com o amor e o incentivo dos pais. O afeto e a paixão são suas marcas. Com carinho e com muito amor, Irmãs Galvão. O afeto e a paixão são suas marcas. 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 Se ela vai embora, se ela vai embora. Se ela vai embora. Não sei se a saudade ficou. Se ela vai embora. Se ela vai embora. Se ela vai embora. Porque gosta de mim. Se ela vai embora. Se ela vai embora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o violão, o papai que ensinou. Mas quando ele trouxe a sanfona e o violão, o que você fez? Eu queria a sanfona. Por quê? Porque eu achei que era mais leve do que o violão. Era mais bonito também. Mais bonito. Aí ela disse, não, quando ela sentiu o peso da sanfona, ela falou, não, eu fico com o violão. E a marmitona aqui ficou com a sanfona. A primeira coisa que nós ouvimos de música sertaneja, música caipira, foi Beijinho Doce. Beijinho Doce foi gravado primeiro em 1945, exatamente em 45. Quando nós começamos foi em 47. Aí nós enveredamos para a música caipira. Das barrancas do rio Tocantins, que um dia já foi Goiás, ele buscou nos sons das águas e no barulho melódico da natureza a inspiração para o seu canto. Bardo cantante das faces mais lindas desse Brasil plural há mais de 30 anos. Ele que é filho do mato, vem das veredas dos sertões e dos chapadões. Genésio Tocantins. Eu não troco o meu ranchinho, marradinho de cipó, uma casa da cidade, nem que seja bangaló. Eu moro lá no deserto, sem vizinho eu vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aquele escarfundó, o Iamu, Chitã e o Chororó. É o Iamu, Chitã e o Chororó. Quando rompe a madrugada, canta o galo carijó, pia triste a coruja na cunheira do paió. Quando vai entardecer, pia triste o Jaó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escarfundó. É o Iamu, Chitã e o Chororó. É o Iamu, Chitã e o Chororó. Não me dou com a terra roxa, com a seca larga pó. Na baixada do Arião, eu sinto o prazer maior. A Rulinha quando anda, no Arião faz caracó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escarfundó. É o Iamu, Chitã e o Chororó. É o Iamu, Chitã e o Chororó. Eu faço minha caçada, bem antes de sair o sol. Esfigarda, cartucheira, patrona de tiracó. Tenho buzina e cachorro pra fazer forró, bodó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escarfundó. O Iamu, Chitã e o Chororó. É o Iamu, Chitã e o Chororó. Quando sei de uma notícia que outro canta de ó. Meu coração dá um balanço, fica meio panzaró. Suspiro, sai do meu peito, que nem bala GVO. Só me alegra quando pia lá pra aquele escarfundó. O Iamu, Chitã e o Chororó. É o Iamu, Chitã e o Chororó. É o Iamu, Chitã e o Chororó. É o Iamu, Chitã e o Chororó. Essa música que tem origem no interior, essa música que tem origem no sertão, que tem origem nas pessoas, nesses poetas populares, nesses poetas mais simples que são a alma e a expressão do povo brasileiro. E essas, quer dizer, todo esse universo dessa nossa cultura, dessa nossa manifestação popular, das manifestações populares. Eu venho do grande sertões e veredas, vãos e chapadões, labaredas, vidas secas do seio do chão. Um filho do fundo do mato, um matuto, nascido no mundo igual bicho bruto, um fruto da terra, propícia a estação. O que é o Iamu, Chitã e o Chororó? O que é o Iamu, Chitã e o Chororó? Seu pai tocava sanfona de oito baixos, sua mãe cantava. Foi assim que o filho de João Preto e mãe Augusta começou a viver a música caipira. Do vale do Jequitinhonha, das Minas Gerais, do seio de ricas e variadas expressões da cultura popular, ele pegou a viola e cantou Tristeza do Jeca, sua primeira interpretação. Foi batizado Pereira da Viola. Quando se vai chorando se vai, chorando a triste lembrança, adeus para nunca mais. Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. O amor nasce sozinho, não é preciso plantar. A paixão nasce sozinho, não é preciso plantar. A paixão nasce do peito, falsidade no olhar. Você nasceu para outro, e eu nasci pra te amar. Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Eu tenho meu canarinho, que conta quando me vê. Eu canto por três, tristeza, canaro por padecer. Da saudade da floresta, e eu saudade de você. Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. com um plantio na colheta, e isso tudo regado com muita cantoria, sempre com muita música, sempre com muita efervescência cultural familiar, não tem como deixar de ser caipira. E considero a cultura caipira como uma filosofia de vida. Não é apenas a música caipira em si, mas ser caipira é uma filosofia de vida. Essa filosofia das coisas mais verdadeiras, mais puras, mais sinceras e mais singelas, sem muito rebuscamento, mas de fato real. Então eu me sinto um grande caipira. Do interior das Minas Gerais, ouvindo e cantando folias, ele foi seguindo, andando pelo país e pela América. Como diria o poeta, Minas está onde sempre esteve. Podemos dizer que esse cantador e violeiro leva um pouco de Minas e do Brasil para todos os lugares aonde vai. Dércio Marques Serra da Boa Esperança Esperança que encerra no coração do Brasil Um pedaço de terra No coração de quem vai, no coração de quem vem Serra da Boa Esperança Meu último bem Pato levando saudades, saudades deixando Muitas caídas de terra Muitas caídas na serra bem perto de Deus Oh, minhas cegas, a hora do adeus Vou-me embora Ah, deixa a luz do olhar no teu no ar Amém Amém Levo na minha cantiga A imagem da serra Sei que Jesus não castiga um poeta que erra Nós, os poetas, erramos Nós, os poetas, erramos Porque rimamos também Com os nossos olhos, com os olhos de alguém que não vê Serra da Boa Esperança Serra da Boa Esperança Serra da Boa Esperança Não tenhas recém Ei, te guardar tua imagem Com a graça de Deus Oh, minhas cegas, a hora do adeus Vou-me embora Deixa a luz do olhar no teu no ar Adeus Oh, minhas cegas, a hora do adeus Vou-me embora Deixa a luz do olhar no teu no ar Adeus 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 Quando eu gravei, por exemplo, Serra da Boa Esperança Entra o fagote na música popular sertaneja Porque até então E também entra o fagote No disco voador E eu sempre já tive Esse cuidado Eu gostava muito Quando uma canção regional Por exemplo Theo de Barros Trio Maraiá Tocando com o André Trazia um corno inglês Ou então um oboé É muito sutil Aliás, eu sou tanto arranjador Que a orquestra às vezes Eu viajo nas cordas Ou viajo assim E me perco na letra Eu fico assim num ponto de tensão Porque eu não posso deixar Que a música me leve Mas ela me leva Entendeu? A música te leva De repente eu esqueço Que eu estou cantando Beira Mar Novo Foi só eu é quem cantei Oh, beira Mar Adeus, dona Adeus e acho Da areia Adeus, adeus Toma, adeus Eu já vou-me embora Eu morava no fundo d'água E não sei quando eu voltarei Eu sou canoeiro Vou remando minha canoa Lá pro poço do pesqueiro Oh, beira Mar Adeus, dona Adeus e acho No próximo programa A natureza e a geografia do nosso país Serão protagonistas dos versos e das melodias caipiras O chuá-chuá das águas Um cafezal em flor Um rio cheio de lágrimas E um rancho fundo Bem pra lá do fim do mundo Nos transportarão para o cenário rural Desse Brasil clássico Desse Brasil caipira Desse Brasil Ai, ai, meu Deus Só te espero o coração Oi, lá doê 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 Essa casa tá bem feita por dentro e por fora, não Oi, ai, meu Deus, por dentro e por fora, não Oi, Larue, 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 Larue Oi, Larue, 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 Larue Oi, Larue, 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 Larue Oi, Larue, 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 Larue Contento, cravos e rosa, por fora, manjericão Oi, ai, meu Deus, por fora, manjericão Oi, Larue, 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 Larue Oi, Larue, 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 Larue Oi, Larue, 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 Larue